Pelo caminhão revolucionário, a militância, tá ligado em prol do coletivo, é o seguinte vagabundo, abomina o crime Porque é assim ó, me perdoe meu senhor, tudo que eu fiz, estou me redimindo de joelho triste e feliz Me encontra aqui em uma cela mutuada, com vários caras parecidos, amargurados A vida não é filme e nem novela, realidade é chapa quente lá na favela, improvisido, um jogo em boladão É muito triste ver a coroa chorando em mão, barracos de madeira todo furado Paz de família chega bérbado, viciado, e tudo isso mexia com minha conduta Eu conheci um cinco saque traficante puta, tomou seus dias, eles tinham dinheiro no bolso Temis da Nike, pulouba, cordão de ouro, aparentemente sempre estavam muito felizes Pesadivar, gargalhada, cervejas, enfim, o bagulho é doido pra quem mora aqui no povo Sobrevivendo entre rádios, baratas é pouco, liga a TV aí, nada é muito ativo Pelo contrário, nos empurram para o suicídio O bagulho é doido pra quem mora na favela O incentivo é ilusório pra quem vive nela A luta é arda em você, não pode errar Abelado em Bangu, sempre vai mofar O incentivo é ilusório pra quem vive nela A luta é arda em você Abelado em Bangu, sempre vai mofar Ai, neguinho, relato pra você tudo o que eu queria ter Visibilidade, status e poder Comprar uma casa pra coroa, dá um conforto E nunca mais ter que vê-la passando sufoco Vem a alegria no seu rosto estampado Na minha pele a sua foto está tatuada A vida ensina que ninguém pode subestimar Que a criança irá crescer e vira adulto rapaz Aos 20 anos traficante, bem sucedido Infelizmente o filme é triste pra quem entra no crime Você conhece algum traficante Que está rico e livremente Abelado em Bangu, sempre vai mofar Uma mulher doido pra quem mora na favela A luta é arda em você Abelado em Bangu, sempre vai mofar Abelado em Bangu, sempre vai mofar Uma mulher doido pra quem mora na favela Abelado em Bangu, sempre vai mofar É pra gente pensar Leva reflexão Em Bangu, 1, 2, 3 Só tem preto e branco pobre Existe prisão domiciliar pra pobre Pensa neguinho Pra pobre só existe Cabeirão Fuzilamento Alto de resistência O nosso rap Vem pra trazer reflexão É pra gente pensar Fuzilamento Fuzilamento O nosso rap